Oi gente, tudo bem? Tô com um gatinho filhote, extremamente bravo e vou mostrar pra vocês como que eu vou dar vermífico pra ele, tá? Ele é bravo, foi pego numa gatoeira, ele e a mãe dele, a mãe dele também é extremamente selvagem e os dois vão dar pra doação lá no meu Instagram, Tarita Portugal Veterinária. Então eu vou mostrar pra vocês que mesmo filhote, mesmo sendo bravo, eu preciso vermifugar ele, tá? Já tentei colocar ontem um quarto do comprimido aí no meio de um patezinho, o que aconteceu? Não comeu, né? Então eu vou fazer agora o vermífico ali, igual abaixo. Porém, como eu precisava dar um banho nele, que ele tava todo sujo de fezes, fedendo, né? E eu dei pra ele um tranquilizante leve ali, uma gotinha de aceprã, né? Então eu consegui dar um banho nele, como ele é filhote, dei um banho nele com clorexidine, que ele tava também com bastante pulga, né? E agora eu vou mostrar pra vocês como que eu vou dar o vermífico pra ele, vamos lá. E vou mostrar, eu vou pegar aqui, ó, que vai ficar mais fácil. E eu vou gravar com isso, pra mostrar pra vocês como que eu vou ministrar o vermífico, porque mesmo sendo pequenininho, gente, arranha e morte. Ó, então eu já peguei o vermífico ali, tá? Vou pegar esse daqui, que eu gosto de vermífico, que ele é bom. E ele é bem pequenininho, o comprimido. Pro gatinho que tá ali, eu vou quebrar em quatro, tá? Então ele vem já com esse suco, é mais fácil. E eu vou dar esse pedacinho aqui só, tá? Vou colocar no aplicador de comprimido, vou deixar tudo preparado, né? Que aí é mais fácil na hora de pegar o gato, ó. Então eu vou dar esse pedacinho aqui. Vem gatinho, vem. Ó, já tá mais tranquilinho, porque eu tô já manipulando ele já, acho que deu dois, três dias já. E ainda tá com tranquilizante, tá? Mas o que acontece? Os gatos quando são assustados, eles mordem. Tá? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso... Ó, eu peguei o gatinho, peguei ele segurando aqui, ó. Porque, uma que ele tá levemente sedado, né? Mas se eu soltar ele, ele ainda assusta, tá? E me morde. Tem gato que é mais bravo que isso. Agora ele já tá um pouco mais tranquilo. A gente já tá manipulando ele aqui um tempinho. Então o que que é o certo? Gente, vocês pegam, colocam sempre seguro aqui, tá? Não vai levantar o gato por aqui, né? Mas isso aqui, ó, é um apoio que eles ficam mais calmos. Então, ó, ó o que que eu vou fazer com ele? Eu vou passar um pano. Por quê? A partir do momento que eu fiz uma trouxinha aqui, ó. Ele dificilmente, ó, vai conseguir me arranhar. Ó, o que que eu fiz aqui? Tá vendo? Então aqui, ó, dificilmente ele vai conseguir me arranhar, tá? Mas ele consegue me morder ainda. Então se eu tiver a ajuda de alguém, melhor ainda. Mas se não, ó, aqui ele já não arranha. Tá preso aqui embaixo, ó. Tô segurando aqui também, ó. Tá vendo? Então aqui já é bem mais difícil. Pego o aplicador de comprimido, que não é fácil, ó. Coloco no fundo da garganta e aperto. Tá vendo? Parece mágico esse aplicador, né? Esse aplicador deveria me dar bônus. Tanto que eu faço propaganda. Mas não é não, gente. É bom, ó. Tá vendo? Engoliu o comprimido. Foi relativamente tranquilo. Então agora... E se eu solto ele aqui, ele vai sair correndo, tá? Porque ele é bem assustadinho. Mas pega o gato mais bravo que isso. Primeiro dia ele foi na gatoeira, ó. Então, ó, consigo levar ele aqui de volta agora ali pra caminha dele. E se eu solto ele aqui. Então... E se eu solto ele aqui, ó.